Passo as noites sonhando Sinto que estou te amando, amando, amando Sem me controlar Meu coração tá notado de amor Amor só para te dar Passo os dias pensando, pensando, pensando Pensando em ti Mas vivo triste chorando, chorando, chorando Sem te encontrar Meu coração tá notado de amor Amor só para te dar Tenho o desejo de beijar tua boca De ter o teu carinho e de te abraçar Eu imagino loucuras Loucuras por te amar Passo as noites sonhando Sonhando, sonhando, sonhando contigo Sinto que estou te amando Amando, amando, amando Passo os dias pensando, 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 pensando em ti Mas vivo triste chorando, chorando, chorando Sem te encontrar Sem te encontrar Loucuras por te amar Amor só para te amar Amor só para te amar O que é isso?